Fala pessoal, tudo bem? Rafael Caldas, corretor de móveis e sempre trazendo para você as melhores opções de chacras, sítios e fazendas que nós temos aqui na Grande Goiânia. O município de hoje é Bela Vista de Goiás e em fazer a apresentação dessa propriedade incrível, possui 20 alqueires, aproximadamente 99 hectares, localizada a menos 50 quilômetros de Goiânia e aqui é apenas 4 quilômetros do centro da cidade, Bela Vista no caso. E aqui o acesso tem apenas 3 quilômetros de estrada de chão. Pessoal, propriedade riquíssima em água, com várias nascentes dentro da propriedade, é uma terra de cultura, plana e semiplana, ou seja, aqui você pode plantar praticamente 70% da área total. Atualmente, o proprietário trabalha com piscicultura, pecuária e lavoura. Inclusive, o sistema de confinamento que nós temos aqui, ele tem capacidade para aproximadamente 1.200 cabeças de gado. Então, é uma propriedade riquíssima em todos os detalhes e que você pode explorá-la comercialmente através das várias aptidões que ela oferece. Então, já vou pedindo para vocês ficarem até o final do vídeo, até para conhecerem todas as outras benfeitorias que nós temos agregadas aqui a toda a extensão do quintal e da casa-sede. Pessoal, então vamos lá. A apresentação de hoje, já vou começar informando que existe duas possibilidades de negociação aqui nessa propriedade. Ou a fazenda, que corresponde aos 20 alqueires, pelo valor de 18 milhões. Ou apenas a chacra, que corresponde a 8 hectares, onde tem a casa-sede, toda a estrutura de lazer, que inclusive é essa que estou apresentando aqui no começo do vídeo, pelo valor de 3 milhões e 500 mil. Pessoal, a apresentação de hoje é mais objetiva, mais curta. Inclusive, quem quiser ter acesso a mais detalhes da propriedade, é só ler a descrição, que ela ficou muito completa. Mas eu posso adiantar aqui, antes de finalizar minha narração, que a casa-sede possui aproximadamente 350 metros quadrados de área construída, quatro quartos e duas suítes. Ela é totalmente avarandada, é um projeto arquitetônico mais rústico, voltado para sítio, rancho. Um cara de chacra mesmo, né? E perceba a vista que você tem aqui da varanda para toda a extensão do quintal da casa-sede. Aqui é riquíssimo em paisagismo, vários detalhes rústicos, de madeira, tijolo à vista, área de lazer é completíssima, com piscina aquecida, campo de futebol, salão de jogos, enfim, várias benfeitorias. Então é isso, espero que vocês gostem dessa propriedade, que gostem do vídeo. E se vocês quiserem receber maiores detalhes da propriedade, leia toda a descrição ou entre em contato comigo para passar todos os detalhes para você. E havendo um real interesse na compra, nós podemos agendar uma visita. Até mais! E se inscreva no canal! 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 E se inscreva no canal!